Fala galerinha RDMN, aqui voltamos novamente pra fazer um vídeo Muitas pessoas perguntam sobre como enraizar um galhinho desse, tá? De rosa do deserto Eu fiz a poda aqui de um em rosa E peguei esse galhinho pra fazer conteúdo pra vocês Aqui ó, que é que a gente vai precisar o galhinho, principalmente, né? Preste atenção que aqui nós tiramos todas as folhas, tá? Né? A gente cortando todas as folhas, isso aqui vai cair Vai secar, vai cair E a gente vai precisar também de fazer Eu sempre faço isso Presta atenção nesse broto, não corta esse broto, tá? Você vai cortar aqui acima um pouquinho Faz um picote Desse jeito, faço isso Né? Você pode ver que não cortou o broto, tá? Não corta esse broto Que o galho vai gastar energia e acaba morrendo E aqui já fizemos o corte, né? Lanceado e vamos vedar com cola, tá pessoal? Sempre eu uso a cola Aqui é o mesmo dia, tá pessoal? Cortei o galho Mesmo dia já vou enraizar Não vou esperar esse galho secar Tem gente que passa dois, três dias Dessa forma aqui Eu tenho feito e tenho dado certo, tá? Vamos esperar secar a cola Porque o que O que acaba matando esse galho São apodrecimentos que dá nesse ferimento aberto Quando a gente coloca pra enraizar Aqui Tá areia grossa de construção Não conheço outro enraizador melhor do que esse, tá? É Areia grossa de construção mesmo Você vê que eu não enchi o vaso, né? Isso tem um fundamento Porque Eu vou Né? Deixa eu ver se secou Esperar mais um pouquinho Eu vou colocar esse galho aqui E vou pendê-lo, né? Pra ele não tombar com vento Por quê? Porque nós não vamos enfiar totalmente esse galho na areia Nós vamos encostar e praticamente Adentrar só esse aqui, né? Que é o suficiente pra enraizar o galho E evitar que Grande parte exposta cause apodrecimento Aqui tá areia grossa de construção Eu vou regá-la É muito importante Pode deixar bem úmido Tá úmido Muito importante O que é que O pulo do gato Do enraizamento de galho Primeiro É você não enterrar todo Enfiar isso aqui até o fim Você coloca Umidece a areia Olha só Vem aqui Entrou aqui Já é o suficiente Faz só Uma pequena Rega Que já tá fixado Ele encostado aqui Vai evitar de que em pé Ele tombe Aqui ele já vai ficar Quietinho Aqui Vai ficar Meia sombra Tá pessoal Não vai passar o pleno Até ele conseguir ramificar Que é o sinal De brotações E o pulo do gato Talvez não esteja dando certo Pra vocês É manter essa areia encharcada Aqui eu só volto A ver Né Passo aqui em cima Se tiver Seca Eu venho Volto E rego Se você manter isso aqui encharcado Seu galho vai apodrecer Vai começar apodrecendo Apodrecendo E você perde o galho Você tem que controlar Essa umidade aqui dentro Né Sempre lembrando que a planta Já tem seiva aqui dentro Ela já vai estar Tentando sobreviver com ela Então se isso aqui secar É melhor que isso daqui Você peque por falta Do que por excesso Se tu pecar por excesso Nessa fase Tu vai perder teu galho E vai apodrecer Se tu manter isso aqui Só úmido Do jeito que tá Sem encharcar Com pulverizações Né Pulverizações Você vai Conseguir ter esse galho Enraizado E aqui Depois de um Dois Três meses A gente já vê Você vai ver Surgindo novas brotações Sinais que ele já tá emitindo raiz E Aguardem dois Três meses Pra tirar Esse Esse galho E enraizá-lo É basicamente isso Pessoal Não tem nenhum segredo Curte Compartilha Comenta o nosso vídeo Vídeo rápido Mas muito útil E necessário Vídeo rápido